Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer chapisco colorido com peneira Esse chapisco, gente, não é o chapisco comum que a gente aplica no tijolo, não Esse é um chapisco mais decorativo Como dá pra vocês verem aqui, dá pra gente fazer em diversos locais Mas a gente costuma ver mais na área externa A primeira coisa que eu fiz foi cobrir o chão Porque caso caísse no chão eu poderia reaproveitar aquela massa Eu medi o nível pra poder fazer as faixas que eu queria, que era essa daqui Como eu não queria fazer no muro todo Depois que eu tirei o nível, eu marquei com uma régua as faixas que eu queria que fosse o chapisco E as partes que eu queria que o chapisco não pegasse Na parte onde eu não queria que ele fosse, eu cobri Você pode cobrir com jornal, mas como eu não tinha aqui, eu passei fita crepe com umas caixinhas de leite Não importa o que for, o importante é não deixar nenhum pedacinho pra fora Essa parte é um pouco demorada e dá um pouquinho de trabalho Mas é a parte mais importante pra deixar a sua decoração bonita Mas caso você não queira fazer assim como eu, você pode aplicar na parede toda Eu não preciso ter esse trabalho não Depois de tudo coberto eu fui fazer a massa A massa gente, eu fiz ela 3 por 1 3 de areia por 1 de cimento Eu fiz bem forte porque chapisco é o mais forte mesmo, é uma massa mais forte Depois da massa pronta eu apliquei pigmento Aí vocês vão ver que eu apliquei pigmento laranja O laranja não foi o suficiente Então depois que eu pus o laranja eu ainda coloquei um outro amarelo Então eu gastei 2 tubinhos de pigmento Um amarelo e um laranja Que ficou dessa cor aqui Parece que o laranja não pegou bem, né? Porque ficou amarelo mesmo Depois de todas essas etapas concluídas É hora de fazer o chapisco Você vai pegar uma peneira Igual essa daqui, normal Fina, tá? Pro chapisco ficar bem bonito tem que ser uma fina Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês É bom peneirar areia Antes pra ficar bem bonitinho o acabamento E ajudar a areia a passar melhor pela peneira E aí você vai fazer normal Como se fosse um chapisco de colher de pedreiro que você joga Só que você vai fazer com a peneira na frente Você vai pegar e jogar na parede com a peneira na frente Não tem segredo Você vai fazendo e completando tudo Com a peneira não muito próxima à parede Mas também não muito longe Você vai testando e vai fazendo E como vocês estão vendo aí O resultado foi esse Lindíssimo Como eu tô fazendo uma decoração Eu resolvi pintar as partes que eu deixei sem o chapisco Com o pincel, a parte do meio E as outras partes eu pintei com rolo mesmo E o resultado foi esse Mesmo se você fazer esse estilo de chapisco Sem o pigmento Também fica bom Sempre dá pra pintar depois Não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos Deixe também seu comentário aqui embaixo Com sugestão de vídeos Pra gente fazer aqui no canal Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau